Iniciando a coletiva aqui com o lateral Hereda, a primeira pergunta é do Thiago Luizia, TV Ponta Verde. Hereda, o quanto a vitória diante da Chapecoense traz tranquilidade para a sequência da temporada? E como isso ajuda também para a retomada da confiança da equipe? A vitória, na verdade, valoriza muito o nosso grupo. A gente sabe que a gente precisava dessa vitória, principalmente dentro de casa, para a gente poder nos erguer no campeonato e nos dar vantagem nos próximos jogos, para a gente estar mais confiante também. A gente sabe da nossa qualidade e a gente está desejando um pouquinho. A pergunta é do Iverson Fernandes, da Rádio CBN. Hereda, o CRB, desta CRB, tem demonstrado uma postura totalmente diferente, jogando fora de casa em comparação ao do ano passado. Em duas oportunidades, a vitória esteve muito próxima, mas o CRB deixou escapar. O que tem sido feito internamente para buscar os primeiros três pontos longe de Maceió? O primeiro ponto é que a gente sabe da força da nossa equipe, né? A gente sabe que tem muitos bons jogadores, uma equipe muito forte e a gente focou, né? A gente sabe que se a gente quiser subir, tem que fazer pontos fora de casa também, não é só ganhar dentro de casa. E o segundo ponto, eu acho que é um pouquinho mais de concentração, né? A gente falta um pouquinho, a gente acaba tomando um gol ou deixando de fazer um gol e isso compromete, faz a diferença no jogo. A pergunta é do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Hereda, qual o ponto de equilíbrio que o time ainda precisa encontrar nos jogos fora de casa? Como eu disse, eu acho que às vezes solta um pouco de concentração para a gente. E aí matar as jogadas também, né? Fazer os gols quando tem oportunidade. Mas é claro que faz parte do futebol, a gente está amadurecendo mais e acho que vai fazer diferença. A última pergunta é do Guilherme Nobre, da Gazeta Web.com. Querida, você vem fazendo uma boa temporada, mas muitos elogiam sobre a sua participação ofensiva. Como isso vem sendo trabalhado e se sente à vontade nessa posição? Fico muito feliz, primeiramente, por estar ajudando a equipe, por estar fazendo bons jogos também, conseguindo fazer gols. O professor me dá total confiança, né? Eles têm feito a diferença na forma de jogar ali, eles sempre conversam comigo, me orientam. E eu fico muito feliz de estar fazendo gols, né? Acho que não é fácil fazer gol e quando a gente vai fazendo gol, a gente fica muito feliz. Querida, vamos encerrar agora porque está chovendo o treino aqui no Centro Figueirense. Valeu, bom treino. Tamo junto, bora! Tchau, tchau!